Muito boa noite para você que estava ligado no José Luiz da Atena que apresentou até agora o Brasil. Gente, vamos a partir desse momento dar destaque às notícias do Piauí aqui no Bande Cidade. Nova fase da campanha de vacinação contra a gripe começa em Teresina. Bom Fim do Piauí registra o primeiro caso de coronavírus. Pista de corrida é interditada para evitar aglomerações. Equatorial Piauí começa a isentar consumidores de baixa renda. Essas e outras informações a partir de agora aqui no Bande Cidade. Muito bem, começando esta edição mostrando que a vacina contra a gripe já começou a ser novamente aplicada aqui em Teresina. Nessa etapa, ela irá atender essa campanha preferencialmente idosos e profissionais da área de saúde. Após ser adiada devido ao desabastecimento, a campanha contra a gripe foi retomada em Teresina. Cerca de 21 mil doses foram enviadas pelo Ministério da Saúde e abasteceu cerca de 50 salas. E dois pontos de drive-thru, que é uma forma de imunizar os idosos sem a necessidade dos quais saírem dos seus carros. Um desses locais é a Ponte Estalhada, que registrou neste primeiro dia uma fila quilométrica. O outro ponto fica no Parque da Cidadania. Ambos irão funcionar até amanhã, dia 16 de abril, a partir das 10 da manhã até as 16 horas. E deverá atender somente os idosos. O outro público-alvo são os profissionais de saúde, que deverão ser atendidos nas 50 unidades básicas de saúde, nos turnos manhã e tarde. Vale lembrar que a vacina não protege contra o coronavírus, e sim contra a influenza, doença respiratória infecciosa de origem viral. A segunda etapa está prevista para a próxima semana. Mais um caso de coronavírus foi registrado aqui no Piauí. O novo teste positivo é de uma pessoa que mora no município de Bonfim do Piauí, cidade localizada a 557 quilômetros de distância aqui da capital. E a campanha de vacinação contra o H1N1 chega às indústrias também, numa iniciativa que foi do SESI, aqui do Piauí, que procura beneficiar diretamente esses profissionais da área industrial. Vamos agora conferir outros detalhes. O Serviço Social da Indústria SESI-Piauí iniciou a campanha de vacinação contra o H1N1 no setor industrial. A imunização é importante para preservar a saúde do trabalhador e do empresariado, além de colaborar para não haver sobrecarga de pessoas procurando atendimento nos hospitais neste período de pandemia do coronavírus. Este ano, o SESI tem como meta atender cerca de 8 mil trabalhadores das indústrias, tanto na capital quanto em cidades ao norte do estado e ao sul também. A gripe é uma das mais fortes causas de afastamento de trabalhadores da sua atividade laboral, além de causar várias doenças mais severas. O SESI irá aplicar a campanha, irá realizar a campanha de vacinação dentro do próprio ambiente laboral dessas empresas. Nesta quarta-feira, a vacinação aconteceu na Equatorial e seguiu todos os protocolos de prevenção ao Covid-19. Só aqui, cerca de 400 profissionais devem ser imunizados. Os profissionais se revezaram em gerência de trabalho, de modo a evitar aglomerações. Até um atendimento rápido foi montado, de modo que o servidor podia ser imunizado sem mesmo sair do carro. A ideia foi aprovada. Olha, para aderir ou saber mais detalhes dessa campanha de vacinação para trabalhadores da indústria, basta entrar em contato por um número de WhatsApp, que é 86994518751. Ou também pelo e-mail que está disponibilizado para os trabalhadores do setor, que é o teresaki.com.br. Gente, no litoral do estado do Piauí, a Polícia Federal iniciou hoje a operação Consciência e Cidadania. Essa operação tem o objetivo de intensificar as ações contra o coronavírus. Policiais e alguns servidores da Polícia Federal passaram por uma capacitação para atuar nesse trabalho de orientação aos moradores sobre prevenção e formas de contaminação pelo novo coronavírus. E ainda tiram dúvidas sobre o auxílio emergencial. E para possibilitar o trabalho de peritos e médicos legistas com segurança, diante de toda essa situação, os profissionais aqui do Piauí receberam materiais mais resistentes. Agentes públicos do IML e Polícia Técnica Científica do Piauí passarão a ter uma total proteção facial através das máscaras de acrílico. A medida se deve à preocupação com esses profissionais que estão mais próximos do contato com o coronavírus durante as suas atividades. Elas são muito importantes por ser um anteparo à face, evitando que gotas, saliva, aerossóis em geral, secreções, sangue, no exame de cadáveres, tanto em rua como no necrotério, e de vivos durante perícias possam atingir os profissionais. Além disso, também evita que o profissional mande aerosol para o periciando no caso de vivos. Então é de fundamental importância. Cerca de 100 protetores faciais foram entregues ao diretor da Polícia Técnica Científica do Piauí na sede da Secretaria Estadual de Segurança Pública. O material será distribuído para os profissionais do Instituto de Criminalística e IML de Teresina e também aos agentes dos Núcleos Macrorregionais de Polícia Técnico-Científica de Parnaíba e Picos, médico-legistas de Pedro II, Campo Maior, Floriano, São Raimundo Nonato e Corrente. E para evitar aglomerações, a Avenida Raul Lopes teve a sua pista de corrida interditada. A pista de ciclismo e de corrida aqui da Avenida Raul Lopes foi interditada pela Prefeitura de Teresina como mais uma medida em combate ao novo coronavírus. Grades como essas foram instaladas em toda a extensão da avenida para evitar que pessoas circulem e se aglomerem. A estrutura ficará no local por prazo indeterminado. O superintendente executivo da SDU Leste explica a ação. Nós decidimos utilizar algumas barreiras no passeio da Avenida Raul Lopes para tentar diminuir a concentração de pessoas naquele local onde a gente tem verificado que as pessoas têm se aglomerado na prática de caminhada. Esta é uma atitude provisória para dentro desse período de quarentena onde a orientação dos órgãos de saúde é de que as pessoas evitem o contato pessoal ou que as pessoas mantenham o distanciamento social. Então, a Prefeitura fez essa colocação dessas barreiras no sentido de tentar diminuir essa aglomeração e evitar que a gente tenha um grande número de transmissão do novo coronavírus. Agora vamos à Brasília, vamos fazer uma conexão com a capital federal. Vamos ao noticiário político com Fernanda Martinelli. Boa noite, Fernanda. Olá, Francisco José. Boa noite a você. Boa noite a todos que acompanham o Banco de Cidades. Estamos de volta nesta quarta-feira. Um assunto que voltou a tomar conta dos bastidores aqui em Brasília foi a possível demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Lembrando que essa possibilidade já havia sido levantada na semana passada por causa de divergências entre o ministro da Saúde e o presidente da República, Jair Bolsonaro. Enquanto Mandetta defende o isolamento social e o não uso indiscriminado da cloroquina, o presidente Jair Bolsonaro ressalta que é importante que comércios e indústrias abram as portas porque o fechamento destes mesmos pode atingir a economia em todo o país. Bolsonaro também defende o uso da cloroquina nos casos de contaminação através da Covid-19. E essas divergências acabaram criando um clima tenso dentro do Palácio do Planalto entre o ministério e o presidente da República. O estupim dessa nova possibilidade se deu por causa de uma entrevista no final de semana do ministro Luiz Henrique Mandetta, onde ele declarou que os brasileiros estão confusos porque não sabem se houve um ministro da Saúde que pede que fique em casa ou se houve um presidente que pede que as pessoas possam voltar às ruas. Isso acabou novamente gerando um clima de tensão. Ontem à tarde, aconteceu uma reunião ministerial, onde o ministro da Saúde estava presente e, de acordo com informações, Jair Bolsonaro declarou que ele é quem vai comandar todas as ações do combate à Covid-19 e que a preocupação, nesse momento, é com a pauta econômica. De acordo com bastidores também, Mandetta permaneceu calado durante toda a reunião e ficou acertado de que ele deve ficar na pasta somente até o presidente da República encontrar alguém que possa comandar o Ministério da Saúde. De acordo com informações, também existia uma possibilidade, existia uma preferência pelo nome do ex-ministro da Cidadania, Osmar Terra, já que ele é médico infectologista, mas a ala militar do governo de Jair Bolsonaro definiu que ele não tem respaldo técnico junto aos médicos para enfrentar essa crise gerada pela Covid-19. Portanto, Bolsonaro começa a procurar um outro nome para ocupar o Ministério da Saúde com a saída de Mandetta e essa decisão deve ser tomada até o final da semana. De Brasília, Fernanda Martinelli para o Bande Cidade. Ok, Fernanda Martinelli, muito obrigado e até amanhã com outras notícias. Olha, gente, daqui a pouco aqui no Bande Cidade nós vamos mostrar uma fábrica de reagentes lá em Campinas, no estado de São Paulo, mas eu já faço uma conexão porque a preocupação nesse momento, e eu converso, já adianto um pouco do conteúdo com o Tiago Prudente, que é o repórter da Bande Campinas, Tiago, porque a preocupação é exatamente em relação ao que está sendo desenvolvido aqui no Brasil para o combate ao coronavírus. Teste rápido, por exemplo, que a Unicamp aí em Campinas tem feito no sentido de identificar com mais rapidez os casos de Covid-19. Com você, Tiago. Olá, Francisco José. Pesquisadores brasileiros estão na fase final do desenvolvimento de um teste do coronavírus mais rápido, barato e com reagentes nacionais. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes aqui no Bande Cidade. Tá certo então, meu caro Tiago Prudente, daqui a pouco a gente mostra a matéria na íntegra aqui no Bande Cidade. E daqui a pouco, às 7h20 da noite, nós teremos também o nosso Jornal da Bande, as principais notícias do Brasil e do mundo, o noticiário político, econômico e as notícias sobre o coronavírus no Brasil e do mundo. Jornal da Bande, com Eduardo Eneg, com Alana e toda a equipe de jornalismo da Rede Bandeirantes, às 7h20, depois do Bande Cidade. Vamos ao intervalo e em instantes estaremos de volta. Música